No Câmara Exclusiva, revelamos-lhe os bastidores do jantar da equipa de Beijos do Escorpião. Levamos a nossa caixa de correio com as suas perguntas a Virgílio Castelo, recordamos memórias com Maria Emília Correia e ainda descobrimos o que é que o Cifrão andou a fazer na novela Jardins Proibidos. Ponte consigo! Câmara Exclusiva. Hoje, na TV Ficção.